Gente, olha só que incrível! Dá pra fazer a regulagem também do som, tá? A regulagem das cores e também a intensidade das cores. Essa é uma canção de Nina, que com certeza toda criançada ama, mas tem vários sons também, som de chuva, som de floresta. E pras mamães aí, uma super novidade também, já no aplicativo você encontra o som de ruído branco. Gente, acalma demais os bebês, pra você que tem bebê recém-nascido em casa, coloca isso aqui no quarto com ruído branco. É incrível, o bebê se sente super acolhido, dorme super bem, com a luz ideal também. Eu tô amando, tô usando demais. Vou mostrar pra vocês depois também o som que eu gosto na parte da manhã, tá? Lembrando que aqui tá no volume máximo e dá pra diminuir.